salve salve galera aqui é o rosa e bem vindos a mais um vídeo de vida de pedreiro origens galera hoje a gente vai fazer uma farmzinha de lã de ovelha certo que a gente tá precisando também pra fazer tapete decorar os lugares beleza e é isso aí galera espero que vocês gostam do vídeo assiste até o final e bora jogar bom galera vamos lá então pra fazer essa farmzinha que eu convidei dois amigos meus aqui ó do vida de pedreiro para me ajudar eu tô aqui com o lopes fala aí lopes fala rapaziada beleza que fala lopes é e o carlinho do play e aí carlinho e aí ross beleza é que falou carlinho ae vamos lá então cara a gente vai ter que pegar as ovelhas trazer para cá na verdade não é para cá onde a gente tá né que a gente tá lá eu já sabe onde tá as ovelhas cara eu tenho quase certeza que ali para trás da sua árvore tem eu já vi umas lá já vi umas lá tem certeza mesmo que eu acho que para ter ovelha aqui a gente vai ter que andar bastante não porque a bola que nós tá em três galerinha né e aonde que eu fiz lá a casa na árvore eu lembro que eu precisei de cama e peguei rapidão tinha as ovelhas atrás eu já sei que a gente vai precisar então eu vou dar um pulinho ali na plantação do rick vai roubar um pouquinho de trigo falei que mas fala aí quantas ovelhas vai precisar o tudo cara são 16 corantes 16 cores né no minecraft e eu queria deixar cada ovelhinha de uma cor para ficar gerando todas as cores ao mesmo tempo a gente vai precisar de 16 ovelhas né 16 ovelhinha a gente pode pegar menos tá ligado e aí vai reproduzindo é isso que eu falo agora pegar umas 5 aí vai reproduzindo vai demorar um pouquinho mas vai dar certo né pelo menos no mínimo duas tá ligado ó eu vou tentar pegar o máximo que a gente conseguir para acelerar o processo né é vamos vamos tentar se tiver mais que duas três vamos trazer tudo é uma farm dá uma olhada no toda vez que você planta quebrar carinho planta mano eu tô fazendo o que você acha não é planta você é meio Jack velho é que o vental tava lotado velho eu tinha pego o começo cara essas paradas aí você corta hein mano por quê tô brincando agora que eu vou deixar mesmo eu não pede pra cortar aí é que nós o que você acha necessário de cortar ele corta não é obrigado pela essa patada de graça aí então mano pronto peguei aqui bastante já tô com um pé aqui pouco agora vamos lá ó aqui para trás aqui atrás da casa do geléia eu limpei um um terrenão aqui para nós ó deixei uma marcação aqui é para trás lá perto de casa né caramba isso aqui vai ser gigantesco mano tá pega isso aqui é a farm de coisa cultura é projeto do house caramba o tamanho house é porque cada casinha dessa daqui cabe duas se for fazer de duas tá ligado eu acho que vai fazer de duas para casa de duas em é de sete em sete mano sete bloquinhos sete para cada lado cada casinha cabe duas nossa tô ansioso aí bora então aqui ó house ó quando a gente tava lá na farm do carlinho de village eu peguei aqui ó 56 diamantes matando os arongolinha que tava ali perto diamantes cara eu sabia que tu levava o diamante não foi ferro eu ia falar caracas o bagulho tá não tá puro mesmo não velho pelo amor de Deus aí já era vamos embora ó aqui para trás eu acho quase quase certeza que tem lã aqui cara tem lã não tem ovelha só tem uma nunca ó aqui achei mel quem quiser ó aqui atrás tem uma árvore cheia de mel é um negócio muito novo não é uma das abelhas quando ela pega o pólen ela ela voa por cima da plantação é meio que eu estivesse jogando boni mil sério é cara da hora para caramba mano nossa tipo assim se você botar que você fazer uma farm de sei lá de comida e ela vai ficar perto da da das abelhas aí quando ela pegar o pólen ela for voando passar por cima as partículas cair em cima da plantação a plantação começa a crescer da hora que ela tem essa parada de polisão 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 polisinação é daí vai ser difícil é carlinho tentando falar a palavra difícil nem eu sei falar essa palavra que você tá tentando aí velho nem se é isso que eu sei lá mano não consigo nem começar polimimino não vai velho liberização polio um lugar que não quer que é polimerização o limerização ou de medirização caraca é trava língua sinistro trava-língua negócio é trava célebro filho tudo né trava célebro trava o professor se tornei eu a chama fazer ovelhinho vai Como você tá trazendo ovelha? Aqui, ó. Aqui, Raul. Tá trazendo ela no meio da água, nadando. É, trazendo ela que tá nas minhas costas, ó. Ah, não. Ah, tá nas suas costas. É, no barquinho. Caraca, velho. Que da hora, velho. Raul, cadê você? Tô chegando com três ovelhas pra você. Cadê? Onde você tá? Tô aqui, ó. Do lado da sua casa, já das ovelhas. Tá com seis ovelhas aqui, ó. Tô levando mais uma. Com todas as minhas. É gostoso jogar, né, Raul? É, gostoso, cara. Dá trabalho, mas é bom. É bom. Ó, aqui tem o bagulho em tudo que a gente vai usar, tá ligado? Eu vou fazer uma só, e aí a gente... Depois eu faço o resto em off, mano. Você já conseguiu todos os corantes, Raul? Sim. Dois de cada. Nossa. Ele nem se toca, mano. O quê? Nada não. Verdade. Então, eu ia colocar um detalhe de lã, mas não em cima, porque é perigoso queimar, né? Não, mas é difícil, mano. Mano, Raul, olha aqui do seu lado, Raul. E outra coisa, queimar lã e queimar madeira é o mesmo perigo, né? Eu vou dormir com... Mano, eu vou dormir preocupado, achando que eu vou acordar com essa árvore toda queimada, né? Nossa. Nem brinca, cara. Se essa árvore queimar, Lopes, o que acontece, cara? Fico depressivo, depressão, um mês sem entrar em caos... Um mês sem fazer live, um mês sem fazer vídeo. Sem nada, mano. Meu Deus. O cara vai ficar em um canto só em posição fetal, perguntando o que que eu fiz na minha vida, senhor. Já tá dando quase 30 horas de projeto, né? Não crie inimigos aí, que se não o cara quiser ver o fim do Lopes, é só tacar fogo nessa árvore aí, mano. Essa vai ser a minha milhão de carizinha. É, 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 é. Galera, vamos botar aqui o baúzinho, certo? E aqui em cima a gente vai colocar o trilho e o carrinho. Basicamente, é só isso. O trilho de cada lado ele vai ficar andando de um lado pro outro, até a gente conseguir a farm de ferro, que aí a gente vem e modifica. Pronto. Aí em cima de cada... Nossa senhora. Aí em cima de cada uma casinha dessa aqui vai ficar uma... Uma Mariazinha. Tô com o bloco na frente pra ele poder ir e voltar. Não pego mais. É, não, não. Isso aqui é o suficiente. A gente monta aqui, ó. Bota uma... Agora ela tá com uma propriedade diferente, né mano? Tem que apontar certinho. Tô alimentando aqui as bichinhas. Aí, boa. Tem que ter dezesseis dessas ovelhinhas aí. Agora. Já tem bastante. Aí, ó. Beleza. Vamos pegar aqui a tesoura e puxar duas delas pra nós. Pra ver já funcionando já o bagulho. Ah, vai funcionar, vai funcionar. É! Um animal aqui, ó. A ovelha caiu aqui, ó. Sai daí, vai. Deixar só um pouquinho aqui. Só uma só aqui dentro. Depois quando tiver mais ferro aí a gente... De novo, Carly. Tu parece jegue. Tá caindo no lugar das ovelhas. Olha aí. Olha isso, velho. É que tão me empurrando? Tão me empurrando? Tão me empurrando? Ai, caramba. Então, tô te empurrando então. Ovelha é burra. Olha aí. Nossa, cara. Inteligência artificial desses bonecos é triste. Venha, minha filha. Aqui, comida. Vem, vem. Isso. Vem, vem. É difícil chamar ela pra pular aqui, hein. Olha, Alex. Só ela subir. Assim que você colocar uma, você tampa pra outra não cair junto. Tá. Vem, filha. Quebra esse bloco aí. Quebra esse bloco aí. Quebra esse bloco. Pronto, agora vai. Vem cá. Agora tá olhando pra mim. Olha pra mim. Olha. Ae, ae, ae. Vem aqui. Vem aqui. 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 Vem, filha. Aí. Empurra aí, carlinho. Empurra aí, carlinho. Ae, tampa, tampa, tampa. Ae, fruto, fruto. Ae, fruto, fruto. Ae. Eu tô com bastante areca também. Já que eu ponho pra assar? Ó, não. Deixei aqui um trapdoorzinho em cima. Que vai, a grama vai crescer. Aí é... Eita. Ih, grite de boiola, véi. Fiz um trap pra mim aqui, véi. Foi o Lopes. O que aconteceu? Opa, fazendo a gravação, véi. Olha pra ser na gravação, carlinho. O ordinário, mano. Qual que eu vou sair daqui agora, véi? O que aconteceu? O que que você fez? Nasceu o suco pra sair daí. Cadê ele? Foi lá na base dele. Caraca. Coloca, coloca, coloca. Coloquei errado. Pronto. As danadas nenenzinha e nós, ó. Tava pensando em fazer só uma casinha mesmo, sabe? E fazer um telhadinho. 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 Só que aqui ó, a gente tem que deixar também um espaço aqui atrás pra poder visualizar essa parte. Pra gente colocar a tesoura, né? Quando precisar. O vidro colorido é da hora pra colocar em cada cor, né? É. Apesar que também a... Cara, como que a gente vai pintar agora a ovelha? Você tem que parar um pouco a farm. Subiu lá assim, mocha, hein? Calma aí. Vou desligar a farm aqui. Não, tem que tirar pelo menos a tesoura, né? Não, tem que desligar a farm. Desliguei a farm. Só tirar a redstone aí atrás. Mais. Ô caralho, colocou o vidro ali. Pronto, pronto. Tá desligada a farm. Agora vamos esperar ela comer agora. Vamos ovelhinhas. Vamos ovelhinhas. Já pegaram e apanharam vidro também? Vamos deixar branquinha mesmo. Ah, já que sempre fosse um vidro roxo, Carlinho. Vamos colocar uma roxa. Vamos buscar a glowstone aí, Raul. É, vamos fazer então mais uma dessa aqui. Aí a gente faz a roxa. É purple. Ah, ele tem duas branquinhas. A gente pode trocar a cor de uma delas, entendeu? Ah, tá aí. Tô levando glowstone aí, Raul. Ah, tem a branca aqui, ó. Iluminar. Nessa aqui a gente coloca a branca. Isso, já era. Aí, ó. Que lindo. Aí aqui, ó. Vou colocar um... Um negócio aqui. Trapdoorzinha, né? É, um trapdoorzinha. É, porque tem tempo que toda hora some. Aqui, ó. Já fiz aqui, ó. Aí, ó. Já era. Aí, Raul. Que lindo, Raul. É, por isso que vocês estão aqui. Pra deixar uma beleza, beleza. Vou tentar dar um jeito aqui, Raul, de colocar glowstone pra tentar iluminar a grama que tá lá dentro. Qual que acha que eu coloquei isso na da ovelha? Isso não tá mais bonito que o Ser House. Hum? Eita. Três que acho que tem um inventário. Lã... Lã das cores... Branca. Puxo. Pronto. Só deixar indicado porque tem gente que é daltônico. Aí pelo menos escreve. Carlin? Caramba. Eu fiz dois corantes, mas nem precisava. Era só um só mesmo. Não, mas acho que é um pra atingir a ovelha e um pra fazer a lã. Tá ligado? Aqui a gente já pode até dar culpa. Já pintaram as ovelhas? Já pintaram as ovelhas? Não. Ainda não porque nasceu a lã. Ela já nasceu, já, o negócio? Ainda não. Mas você tá corando esse roxo aí pra pintar a ovelha House? Porque eu coloquei já a iluminação e já já elas vão comer. Eu acho que é melhor a gente pintar as ovelhas quando tiver dentro do corralzinho delas. É, antes de fazer o sisteminho. É, já vou botar algumas cores aqui. Só a roxa aqui não, que a roxa já tá lá. A roxa já tá lá. Nossa, mas vocês vão fazer um bagulho grande desse aí? Vai ser oito casinhas. É, mano. É o telhado que fica na proporção do espaço. Nossa. O Lopes, ele quer fazer um albergue de ovelha? Cara, eu tinha um monte de andame, velho. O bicho lá me matou, eu perdi tudo, velho. Nossa. Caraca, velho. Nossa, vai ficar oito casinhas dessas. Vai ficar da hora demais, velho. Vai, mas parece que você tem uma vilinha, né? É. Não, aqui no meio aqui onde tá as bichinhas, eu vou pôr um poço, pôr uma fontezinha, alguma coisinha. Ah, beleza. Caraca, Lopes, as costas estão muito grandes, velho. São oito dessas, velho. Será que vai cabir? Cada hora. Ah, cabido num quadradinho que você fez, né, Halse? Era 7 por 7, já tá bem maior. Não, é só a altura só. O que aconteceu? Eu só tava fazendo, mas se quiser destruir, fazer... Não, não vou destruir. É que tá muito grande, acho que não vai caber, não. Olha meu amigo aqui em cima da minha frente. É só o telhado. Aqui já vai vir outra. Aí aqui na frente vai vir outra. Essa na frente aqui... Mardito, velho! Não foi eu. Foi o esqueleto. Que esqueleto que é, pô? Foi o esqueleto, mano. Foi você que me deu fechar ele no rabo. Foi o esqueleto, velho. Para de fumar, Carlinho. Foi o esqueleto, tio. Cai e matei ele, velho. Como que eu sou lindo? Ai, caramba. Não, mas eu tenho bastante vida, né? Não, eu precisava, Lopes. Se você pegar pelo menos umas gramas aí, um pack de gramas aí. Ah, pego sim, pego sim. Mas de grama, de grama boladona. Não dá... Dá até pegar aqui. Aí já era, que aí eu monto depois todas. Você tá com pá de coisa? É, toque suave. Ah, para pegar aquele negócio do Nether tem que ser picareta, né? É, mas eu acho que o Victor me deu uma picareta de toque suave. É, depois vamos ver se a gente consegue trazer aquelas árvores para cá. Tá aí, Raul. Eu acho que isso daí já dá. Bom, galera, ó. Vamos finalizar por aqui, certo? Eu vou continuar o restante da construção na live que acontece todos os dias no canal Nerd House Live. O pessoal ali tá fazendo umas barganhas ali, ó. Certo, galera? E aí, muito obrigado pela presença dos meus amigos Lopzera. E aí, Raul, muito obrigado, mano. E desculpa aí, velho. A construção não saiu como você esperava. Não, ficou só uma bitelona, né? Mas eu vou ter que manter o estilo e a qualidade da construção. Quero agradecer também ao meu amigo Carlinho pela participação. Valeu, mano. Ah, que é isso, Raul. Se quiser chamar aí para mais episódios, chamar para terminar esse projetinho, só chamar, velho. Ah, sim. Vamos chamar. Vamos fazer mais coisas juntos nós três aí. Uma vez com um, uma vez com o outro. O restante dos participantes do VDP também a gente vai chamar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Faça no canal da galera aí para vocês verem os vídeos deles, os projetos deles. E eu vou estar participando lá também. Beleza? Então é isso. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Falou! Tchau!